E aí galera, beleza galera? Esse é o gameplay do Super Street Fighter 2 A versão para o Mega Drive com as cores do arcade, ok? Então não esqueça de deixar um like e assista o vídeo A versão para o Mega Drive com as cores do arcade, ok? A versão para o Mega Drive com as cores do arcade, ok? A versão para o Mega Drive com as cores do arcade, ok? A versão para o Mega Drive com as cores do arcade, ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.